Música Usina de energia solar gera economia de gastos para o STJ e reforça o compromisso do tribunal com a sustentabilidade. Desde que iniciou efetivamente a operar em junho de 2023, a usina fotovoltaica do STJ gerou mais de 4 mil megawatts por hora de energia limpa, o que representou uma economia de aproximadamente 700 mil reais para os cofres públicos. O uso desta usina faz parte do projeto estratégico Adoção de Novo Padrão Energético com Prioridade para a Energia Solar. A energia que é gerada aqui vai para a rede de distribuição elétrica e gera uma espécie de créditos a serem compensados pelo STJ. A iniciativa é da Secretaria de Administração, com o intuito de reduzir os custos do tribunal com o consumo de energia elétrica e reafirmar o compromisso do STJ com a sustentabilidade. Essa contratação foi uma contratação sem investimento por parte do órgão, então não houve nenhum investimento aqui do STJ. E termos economia gerando energia mais limpa é algo extremamente insatisfatório. Penso que não só para o órgão em si, como para toda a sociedade. O contrato de aluguel da usina tem validade de 15 anos e poderá ser renovado por mais 10. A expectativa para os próximos anos é de que a energia gerada compense até 75% do consumo do STJ.